Bom, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo, né, dessa segunda-feira. Uma segunda que, ao meu ver, tem que ser internamente do Vasco da Gama tratada como uma segunda de recomeço. Em diversos aspectos, dentro e fora das quatro linhas. Dentro de campo, meu amigo, porque se olharmos a situação do Campeonato Brasileiro hoje, do Vasco da Gama, é muito difícil. O Vasco hoje é o nono colocado brasileirão. O Vasco hoje está quatro pontos atrás do Cruzeiro, que é o atual sétimo colocado. E o G7 está mais do que confirmado, será aberto ontem. Com o título do Flamengo tivemos essa confirmação. O Vasco é uma equipe que nos últimos 12 pontos, ou aliás, nos últimos 12 jogos, né, venceu apenas dois. Nos últimos 36 pontos, fez apenas 10. Tem um desempenho de zona do rebaixamento. O Vasco é uma equipe que nos últimos dois jogos sofreu seis gols. O torcedor não confia mais no trabalho do Rafael Paiva. E fora de campo, a situação também é tensa. É tensa porque a torcida está revoltada. Ontem, o nosso maior rival, novamente, foi campeão de uma grande competição do futebol brasileiro. Hoje, a gente vê um Botafogo na final da Libertadores. Hoje, a gente vê um Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores. E hoje, a gente vê o nosso Vasco da Gama como a maior quarta, como a quarta força, a menor força do futebol carioca. E, além de toda essa bagunça aí, olhando pelo fator desportivo do Vasco, internamente, também, a situação é constrangedora. A gente vê um Vasco em que não se fala internamente. Um Pedrinho, como presidente, que bloqueia influenciadores, páginas nas redes sociais. A gente vê boatos, assuntos, conversas, sussurros, de que no Conselho de Beneméritos se fala em uma não venda do Vasco. Enquanto há um grego que está se mostrando interessado em comprar o Vasco. A gente vê muito erro. A gente vê muita loucura. A gente vê um Verrete, que ontem, do nada, simplesmente do nada, começou a falar um monte de coisa nas redes sociais. Falar que os olhos não mentem. E fechou a noite com as seguintes aspas, olha. Nem sempre você precisará contar o seu lado da história. O tempo conta. E aí, meu amigo? O que será que está acontecendo no Vasco? É a pergunta que eu faço. Mas, enfim, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Acorda Vascão. O vídeo aí bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades, muitas informações e muita troca aqui nessa manhã de segunda-feira com todos vocês. Porém, rapidinho aqui, né? Antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. Como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal. Vem agora aqui embaixo, onde temos essa palavrinha. Inscreva-se, aperte nela, tá? E já venha aí fazer parte da nossa família. Venha ajudar, de fato, o nosso crescimento. Fazendo com que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Nós contamos muito aí com a presença, o apoio, a ajuda e a participação de todos vocês. Se inscrevam, curtam, compartilhem e deixem aí, aqui embaixo, o seu comentário sobre toda essa situação. Porque, como a gente falou, amigo, e já começo aqui dizendo exatamente isso. A situação do Vasco hoje é caótica. É caótica. Um ano em que talvez a gente pensou ter um pouquinho mais de tranquilidade. Não estamos tendo, né? O Vasco hoje é o 9º colocado Brasileirão, com 43 pontos. Veio o Bahia na 8ª colocação, com 46. E veio o Cruzeiro na 7ª colocação, com 47. A maior loucura pra mim é saber que o Vasco pode perder uma vaga que está praticamente se entregando ao Vasco. Uma vaga que está caindo no colo do Vasco. Porque eu tenho umas séries... Tenho, assim, muita convicção de que um G9 será aberto no Brasileirão. Ou seja, o Vasco, nessa posição que está, ele conseguiria conquistar uma vaga pra Libertadores, de 2025. Só que esse desempenho do Vasco, ele me faz ter dúvidas se conseguiremos terminar esse Campeonato Brasileiro na 9ª colocação, gente. O Vasco hoje tem 43, mas o Vasco tem hoje, na tabela do Campeonato Brasileiro, equipes que estão atrás do Vasco, cheirando o cangote do nosso Cruz Maltino. O Vasco, ele está na 9ª colocação com 43, mas veio o Corinthians na 10ª com 41. Ou seja, o Corinthians, nesse momento, está com exatamente 2 pontos de distância do Vasco e tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Enquanto o Vasco da Gama, ele tem 2 derrotas, 2 derrotas e 2 vitórias com um empate nos últimos 5 jogos. O Vasco, ele parou de pontuar. O Vasco estagnou. O desempenho do Vasco, hoje, no Campeonato Brasileiro, fazendo esse recorte dos últimos 12 jogos, é um desempenho de Z4, de zona do rebaixamento do Brasileirão. E por que eu digo que pró de abrir G9? Porque ontem o Flamengo conquistou o título, G7 confirmado. Meu amigo, assim, posso ser sincero? Eu acho que o Botafogo, ele é, hoje, o campeão da Libertadores. Fácil, fácil, fácil. Com a bolinha que o Atlético Mineiro jogou ontem, teremos o Botafogo sendo campeão, talvez com uma goleada histórica, em Buenos Aires contra o Atlético Mineiro. O Botafogo vencendo, o jogo será aberto. E o Diniz, hoje, encaixou o Cruzeiro. O Cruzeiro que não jogava bola está começando a entender, mais ou menos, como é o futebol de Fernando Diniz. E o Cruzeiro, hoje, que é o sétimo colocado, ganharia uma vaga direta para a Libertadores através da Sul-Americana, que está na final contra o Racing. Ou seja, o Cruzeiro vencendo a Sul-Americana e o Botafogo, a Libertadores, teremos um G9. O Vasco, ele poderia e poderá estar na Libertadores no ano que vem. É só fazer o básico. A Libertadores está caindo no colo do Vasco. Mas o Vasco está simplesmente fugindo. Uma bagunça dentro de campo, gente. Desempenho de Z4. Z4. Horrível. Está feio. Está feio. O Vasco tem duas vitórias nas últimas 12 partidas. O Vasco, hoje, vê um sinal de alerta completamente ligado, porque os adversários da parte baixo encostaram ao que não vinha acontecendo. E o Vasco terá 11 dias para treinar. O próximo jogo do Vasco é agora no dia 21, meu amigo. Contra o Internacional. 21 em São Januário. É o momento que o Vasco tem para reorganizar. É o momento que o técnico Rafael Paiva tem para respirar fundo. Assim, sinceramente, tá? Olhar, ver o que está errando. Reencontrar forças onde não há mais. E virar essa chave. Porque do jeito que está, está feio. Está vergonhoso. E talvez teremos contra o Inter. Ou não sei, né? Porque a nossa torcida é apaixonada. Mas talvez teremos um dos melhores públicos de São Januário desses últimos anos. Torcedor cansou, cara. Torcedor do Vasco cansou. Essa é a grande realidade. Torcedor do Vasco, ela cansou. Esse momento mais. Essa derrota para o Fortaleza no último sábado. O título do Flamengo ontem. Tudo isso desde o torcedor vascaíno exaurido, cara. Cansado. E ontem ainda, o Pablo Verrete, através de suas redes sociais, ele assim, teve uma postura muito estranha ontem. Se confirmou que o Verrete ganhou a artilharia da Copa do Brasil. E aí, ele... Logo após confirmar essa artilharia, ele vai nas suas redes e diz assim, ó. Los ojos no saben mentir. Ou seja, os olhos não sabem mentir. Quando eu vi essa frase, eu falei, tá. Os olhos não sabem mentir. Pode ser uma frase se referindo à situação envolvendo a artilharia, né. Porque hoje o Verrete é um nome que está sendo criticado. Eu venho criticando o Verrete nos últimos vídeos. Como, infelizmente, a situação dele dentro de campo está meio ruim para a fase construtiva do Vasco. E aí, eu pensei, poxa, talvez essas críticas estão chegando nele, né. Da imprensa, de um modo geral, o Verrete, da torcida do Verrete, ele está dizendo, ó. Os olhos não mentem. Os números estão aí. Mas, cara. Ele fecha a noite de ontem com um story muito esquisito, gente. Muito esquisito. Porque ele coloca nem sempre você precisará contar o celular da história. O tempo conta. Então, assim, eu queria muito entender o que está acontecendo. Muito entender. Porque, se a gente parar para pensar, o Verrete hoje, ele é uma peça que prejudica, sim, o Vasco. O Verrete hoje não está desempenhando. O Verrete hoje não está conseguindo jogar futebol. Mas, será que não está acontecendo alguma coisa dentro do vestiário inibindo o Verrete? Prejudicando o Verrete? Será que há algum problema no Vasco? Será que há algum problema com o Rafael Paiva? Será que isso evidencia a queda de rendimento do Verrete? Não sei. Palavras muito esquisitas. Muito esquisitas do camisa 99 argentino. E não venho achar que não há isso no futebol, não, tá? Porque há. Ontem, mais do que nunca, tivemos esse exemplo do Gabriel Barbosa no Flamengo. Estou pegando o exemplo dos caras porque é importante. Onde ele após a final, ele fala. Fui prejudicado por um técnico, que não me respeitava como jogador e nem como atleta. Então, assim, essa ideia que muitos torcedores têm de que o futebol é mais, que é bonito, que não há problema, que é tudo certinho, meu amigo, o futebol é igual à vida. Há problema, há discussão, é um ambiente de trabalho normal, há picuinha, a contenda, há jogo. Será que o Verrete está metido em alguma dessas coisas? Será que isso é consequência do desempenho dele? Ou, aliás, o desempenho dele ruim é consequência do que vem acontecendo? Não sei. Mas é uma frase que coloca, assim, uma pulga atrás do orelha do torcedor com relação ao que vem acontecendo dentro do vestiário do Vasco. Até porque, me desculpe, dois vitórias em 12 jogos para uma equipe semifinalista da Copa do Brasil, para mim tem alguma coisa acontecendo nesse vestiário do Vasco, gente. Não é normal. Ontem, tivemos o Pedrinho como presidente do Vasco, gente. Como alguém que é a pessoa que deveria ser a mais centrada do Vasco da Gama. Pedrinho, ontem, ele simplesmente começou a bloquear um monte de páginas, um monte de páginas no Instagram. Bloquear, gente. Que papo de... Desculpe, que papo de maluco do Pedrinho. Que papo de maluco do Pedrinho. Ele inicia praticamente o dia bloqueando, né, o jornalista Lucas Pedrosa, que é claro, assim como todo e qualquer vascaíno, começou a questionar o presidente e tem que ser questionado. Pedrinho precisa botar a cara. Pedrinho precisa se posicionar. Pedrinho precisa falar. Precisa explicar o que Marcelo Santana veio fazer que até agora a gente não entendeu. Precisa explicar o que o Felipe veio fazer que até agora a gente nem sequer ouvir o Felipe, gente. O Felipe não fala. Por que o Felipe não fala? Precisa explicar para o Vascaíno o que vai acontecer. Se teremos venda, se não teremos venda. Ficar dependendo de videozinho do YouTube na Vasco TV de Carlos Amodeu, Rafael Viana. Não é papo para torcedor não, Pedrinho. Porque quando você não podia falar, você queria falar. Mas agora que você pode falar, você não quer falar? Tá entendendo? Que é meio incoerente. Quando ele tinha liberdade para falar, aliás, quando ele não tinha liberdade para falar, ele fazia de ir para a entrevista coletiva. Para tentar botar sua cara para a torcida. Para que comprassem o seu barulho. Hoje ele pode, mas cadê ele? Eu acho que hoje o Vasco precisa de uma palavra. Ele precisa de um esclarecimento. Ele precisa de uma posição. Porque sinceramente está uma grande confusão. Ele simplesmente começou a bloquear jornalistas. A gente, nesse momento, tem a informação de um interesse, de um possível interesse desse grego. E sim, é muito esquisito o que está acontecendo porque o Zé Colmeia, essa figura ilustríssima que aparece em alguns momentos no Vasco que são até engraçados, trocou uma ideia com o filho do Evangelos Marinax, do grego milionário Magnato. e aí, nessa conversa, o filho dele passou uma foto da camisa do Vasco da Gama que muito provavelmente ele tem. Então assim, a parada está avançada, o que parece. E aí, ele ainda fala para o Zé, né? Vamos ver o que o futuro reserva. Deixa uma grande interrogação. Deixa um três pontinhos. Deixa um monte de mosquito aí na cabeça do torcedor vascaíno zumbindo no ouvido de, tipo, pulga atrás da orelha mesmo. E aí, diante disso tudo, de uma eminência de um novo comprador, de uma eminência de uma possibilidade de um investimento alto e grande, a gente começa a ter boatos que, na reunião que rolou na última sexta-feira do Conselho de Beneméritos, foi-se falado que não é da intenção dessa diretoria em vender o Vasco. Ontem, o Bruno Mazil, que é uma pessoa próxima ao Pedrinho, como está aparecendo aí na imagem a vocês, olha, é uma pessoa próxima ao Pedrinho, o Bruno Mazil, ele colocou nos stories dele, alô, presidente Pedrinho, poderia pelo menos atender o telefonema do grego para ver qual é? Será que o Bruno Mazil sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Então, assim, é muita coisa esquisita. Dente de campo, a parada está ruim. Dente de campo, não está maneiro. Mas fora de campo, parece que está pior. Parece que está pior. E Pedrinho, me desculpe, cara, me desculpe. Foi o que eu falei lá ontem, no Boa Noite Gigante, logo após o título do Flamengo. Vasco, ele cansou. Vasco, ele chegou ao seu limite. Vasco, ele não quer tapo de reestruturação financeira. Vasco, ele não tem tempo. Vasco, ele quer algo para agora, para a próxima temporada, para o ano que vem. E você, Pedrinho, infelizmente, com as suas próprias mãos, mesmo talvez com muita boa vontade, você não vai conseguir fazer. Se chegar uma oferta, Pedrinho, vende, cara. Vende, porque o Vasco ainda precisa urgentemente voltar a ser feliz. Mas, parece que talvez esse não seja o objetivo dele. E ontem, o Zé, ele fez uma live lá no Instagram, falando muito sobre esse atual momento do Vasco, as críticas que o Pedrinho vai recebendo, e sobre essa possibilidade de venda. Dê uma olhada aí nas palavras do Zé sobre essa situação e depois voltem para cá. Entendeu? Só isso que eu falo. Eu falei que eu, na hora que mais estivessem dando porrada no presidente, que eu ia sair na defesa dele. Estou aqui fazendo porque eu sou sujeito homem. E outra, quando falam do negócio, do Marienat, ah, porra, Zé, porra, está carente e tal, claro que eu estou. Claro que eu estou. Eu estou porque eu sou torcedor do Vasco e todo torcedor do Vasco está. Hoje, inegavelmente, inegavelmente, hoje, hoje, o Vasco torna-se a quarta força do Rio de Janeiro. Por quê? Flamengo, porra, ganhou e o pior ano deles eles ganham a Copa do Brasil. O melhor ano nosso, há 11 anos atrás, 13 anos, a gente ganhou uma Copa do Brasil. Porra, dá para vocês entenderem isso? Então, cara, eu estou aqui, papo reto, entendeu? Eu acho que não dá mais para a gente brincar de Vasco Associativo e vou voltar a falar aqui. Se tem uma coisa que fudeu o Vasco e ficam putos comigo, mas é a maior verdade, foi o Associativo. Essa política maldita do Vasco que vai, um representante da diretoria no Conselho dos Beneméritos, diz uma coisa para o Conselho dos Beneméritos e dizem outra para a torcida. para o Conselho dos Beneméritos é dito que eles não querem vender o Vasco e para a torcida é dito que querem vender o Vasco. Porra, isso aí, isso aí é maior, porra, entendeu? Aí a gente vê um membro lá do Conselho dos Beneméritos que nem é membro, mas participou e aí, porra, botando carta redigida, porra, falando disso. No Conselho dos Beneméritos, sexta-feira retrasada, foi dito que não tinha intenção de vender e agora é dito para a torcida que tem intenção de vender. Tem que vender, tem que vender. Quem não quer vender o Vasco hoje é porque tem algum interesse particular nisso. Entendeu? O Vasco necessita de um investidor. A janela foi pífia. Foi pífia. E quando eu falo isso, eu não falo em relação aos crias, não. Eu falo em relação ao dinheiro que se botou em Jean Davi e em Maxime. Maxime botar quatro anos de contrato. Um cara que tinha os caldes que ele tinha e que ninguém conhecia. Porra, eu quero super que vá bem. Peço até desculpa aqui ao profissional, não tem nada a ver. Agora, porra, para cima da gente, eu tenho certeza que o Pedrinho não chancelou isso e não foi dele essa escolha. Porra, eu tenho certeza e nem esse contrato de quatro anos. Só que ele, ele jamais vai pegar e vai falar isso para a gente. Jamais. Mas eu acho que quem fez esse negócio, quem fez esse negócio, tinha que pegar e botar a cara. até porque sempre botou a cara para cornetar. Porra, cornetavam para cacete uma porrada de jogador do Vasco. Cornetaram para cacete. E agora, não dá para entender. Só isso. Estou falando aqui, sabe por quê? Eu sou papo reto. Eu, eu sou um cara que eu tive que escutar a gracinha. Porra, entrei para participar de uma eleição. Meu amigo, o torcedor vascaíno é desse jeito, é dessa forma. É realmente muito esquisito tudo o que infelizmente está acontecendo no Vasco. Pedrinho, vamos dar um jeito, meu garoto. Vamos dar um jeito nesse nosso Vasco da Gama. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. O primeiro vídeo apenas está dessa segunda-feira. Já, já, é claro, vamos estar de volta com o nosso Fala Gigante também cheio de informação e com muita novidade. Se curtiu o vídeo, se inscrevam. Ajudem aí o nosso crescimento. façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. E como sempre falamos também aqui, é claro, no nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas. no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.